O povo migra, então ó, é muito fácil, você encontra o nosso link na descrição aí do canal. Por que tem essa palhaçada? Por que que tem essa palhaçada? Tem que migrar. Porque tem um esquema, tem um esquema que funciona bem, tem funcionado muito bem ultimamente. E o Pânico sempre teve uma audiência fodida e agora explodiu, né? Ele tá acompanhando bastante, ele nem sabe quem é o Superman, por exemplo. Não, não acompanha nada, a última vez já é a briga do Marinho. Do Pandinha com o Gabiduxa. Não, teve uma briga do Pandinha. Falei, porra. Sabe o que isso me marcou? Por causa da narração do Morgado, que tava o pau quebrando, o Morgado metendo o ratinho. Aquilo ali, eu vou levar pro resto da minha vida aquela treta. Puta aquilo lá, bicho, os caras. Ai, meu Deus. Ai, o que acontece? É humano, ser humano. Você põe o negócio ali, acontece isso. Eu lembro dessas tretas que me... A rinha de véio que teve também, aqueles dois veinhos brinhando com o Augusto. É o Augusto. É o Augusto. É só merda. É só merda. É só merda. É só merda. No estúdio lá embaixo ainda. É só merda. Você faz um programa, você traz um negócio legal, o cara só vai na... É. Mas é assim. Na camela. É o corte, né? É o corte. É o corte. É o corte.